A semente germina, pela mão morrerá, nem se perde no chão. Se alguém arrisar, destruindo o jardim, a avena será a semente nascer. Uma semente não morre, jamais será transformada em pancos de paz. Assim é a vida, o crente e ela, montada na terra, é fugir dos céus. A semente germina, ao processo de ver. 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 A seindo germina, ao processo de ver. A semente germina, vitifica, visita,uurita, resulta, ver. Obrigado.